Oi, eu sou a Ana da Árvore dos Contos e esse é um vídeo de tag. Eu recebi alguns pedidos para gravar mais tags e tem até uma pessoa que comenta aqui no canal que me sugeriu essa tag. Beijos, Dani! Então eu estou gravando hoje Confissões de uma Bibliófila. Eu vou comentar um pouquinho sobre os meus hábitos aí de leitura. Bom, a primeira questão é qual é o gênero de literatura que eu me mantenho longe? Bom, eu procuro ler assim de forma bem variada. É lógico que eu tenho as minhas preferências. Eu gosto muito de romances românticos, eu gosto de romances históricos, gosto de biografias, livros sobre a temática da Segunda Guerra Mundial, especificamente a questão do Holocausto. Esses são os meus, vamos dizer, maiores interesses em leitura, mas eu procuro sempre estar conhecendo coisas novas. Eu me sinto aberta para isso. O que menos me interessa, vamos assim dizer, se eu estivesse numa livraria, uma prateleira que eu provavelmente não iria é ficção científica, porque realmente não tenho muito interesse sobre o tema, não sei se um dia eu vou mudar de ideia. Eu acho assim meus gostos de livro e filmes assim bem semelhantes, então filmes também são poucos que eu assisti de ficção científica, não gosto muito, e terror. Terror também, eu gosto muito de um suspense, mas terror não. É um livro que é inteirinho sobre matança e bacana quem gosta, mas nada contra, com certeza, mas é um gênero que não me interessa. Minha colinha tá ali. Qual é o livro que você tem na estante e tem vergonha de não ter lido? Ai, tem vários que eu tenho vergonha de não ter lido. Que eu falo, meu Deus, ainda não li esse, ainda não li aquele. Cada vez que eu vou gravando vídeo de book haul, eu falo, nossa senhora, né? É uma coisa assim que me incomoda e eu queria que o dia tivesse 72 horas e que ficasse aí 48 só para leitura. Esse é o meu devaneio, é o que eu gostaria. Então, vou dizer um que eu até comentei numa tag que eu gravei, preciso ler da minha biblioteca, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acompanhar. Eu ainda não li Orgulho e Preconceito da Jane Austen, tá? Então, vamos dizer, de todos os livros que eu tenho, um que me incomoda muito, eu tinha que escolher um, é esse livro aqui, tá? E ele está no desafio da tag que eu gravei. Então, espero não encerrar 2015 sem ter lido esse livro. Ah, esse é o que me incomoda. Bom, qual é o meu pior hábito como leitora? Eu acho que eu não tenho nenhum hábito ruim, né? Eu não faço marcação em livro, é assim, marcação definitiva, né? Com caneta. Eu normalmente não assino, não é que eu ache errado assinar. Não sei, às vezes eu vou ler o livro, não sei se eu vou trocar e... Eu não me incomodo se eu fizer uma troca e o livro vier com assinatura, mas eu sei que tem pessoas que se incomodam. Então, eu não faço marcação nenhuma nos livros. Às vezes, eu coloco aqueles post-its, né? Pra auxiliar na resenha. Eu acho que eu não tenho nenhum hábito, assim, ruim. Vamos dizer, uma coisa relacionada à leitura, que não é um hábito na hora de ler, que é uma coisa que eu tenho, é que eu não gosto de emprestar livro, tá? Isso é uma coisa, assim, que realmente, pra mim, é muito complicado. Por já ter tido experiências bem negativas, ter tido aborrecimentos, livros que eu emprestei e nunca mais voltaram. Tem livro até que eu emprestei e esse livro não é publicado mais, não tem, também, em formato digital. Quer dizer, eu fiquei sem o livro. Eu acho isso um absurdo. Você emprestar o livro e essa pessoa não te devolver. Eu tenho um livro na minha estante que foi emprestado a mim e eu não devolvi. Eu nunca mais tive contato com essa pessoa e eu tentei, tá? Então, isso já me incomoda. Eu sei que eu tô com um livro de uma pessoa que foi uma colega minha de colégio, depois eu mudei de cidade, nunca mais tive contato com ela e não soube uma forma de fazer a devolução, isso há muito, muitos anos, tá? Isso já me incomoda, né? O fato de eu estar com algo que não é meu, tá? Então, vamos dizer, se pode se encaixar nessa pergunta, seria o fato de eu não gostar de emprestar. Eu não gosto mesmo. Se eu souber que uma pessoa quer, né? Uma pessoa próxima a mim, quer muito ler um livro, não tem condições, eu compro e presenteio. Mas emprestar, realmente, me desculpe, é uma coisa que me incomoda, né? Eu tenho maior paixão, maior ciúmes com os meus livros. Outra questão é, se eu costumo ler a sinopse, né? Antes de ler o livro. Quem acompanha aqui o canal sabe que não, eu não gosto. Às vezes eu começo a ler a sinopse e paro antes de concluir. Eu procuro, é... Às vezes, até quando eu tô assistindo um vídeo de algum canal e a pessoa começa a comentar muito da história, eu já passo um pouco pra frente, ou eu desligo, né? Quando eu já li, tudo bem. Aí eu, né, ver o que a pessoa achou, né? Ou ela comentar a sinopse da forma dela. Mas eu não gosto, não. Aí eu evito, eu procuro saber muito pouco da história. E se é um autor que eu já li, que eu gosto, pra minha experiência de tiro no escuro, né? Pegar um livro sem saber nada, pra mim é fantástico. Eu gosto de me surpreender com cada detalhe. E já fiz isso também com autores que eu não conhecia. Foi simplesmente pela capa. Por exemplo, aquele Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, eu peguei sem saber nada da história. E a capa, pra mim, me passava uma impressão diferente. Não é que ela não tenha a ver com a história. Ela tem a ver. Mas vai da interpretação que cada um faz daquela ilustração. Pra mim, me parecia simplesmente um romancezinho. E o livro é muito mais do que isso. Então, foi um livro que eu comecei sem saber nada. Me surpreendeu muito. E eu adoro quando isso acontece. Então, eu procuro evitar ler a sinopse. A não ser quando não tem jeito. Eu quero comprar o livro e tô ali na maior dúvida. Outra pergunta é... Qual o livro mais caro da minha estante? Bom, eu escolhi dois, tá? Por que dois? Porque um é uma edição, um livro único. E o outro é um box. Eu escolhi porque é o box mais caro da minha estante. E eu nunca vi esses livros serem vendidos separadamente, tá? Então, olha. O livro mais caro da minha estante é esse calhamaço aqui. O Outono da Idade Média. É um livro que conta todo o período da Idade Média de forma histórica. É um livro pra ser lido aos poucos. Sendo degustado com longo prazo. Esse livro aqui, eu tenho que dizer que eu adquiri por causa da Isa do Lido Lendo. Eu vi um vídeo dela no ano passado. E a forma como ela falou desse livro me deixou assim, ó, com fome de leitura. É uma expressão que eu tenho. Realmente eu quis muito adquirir e tá aqui. Esse é o livro mais caro da minha estante. Eu comprei ele em promoção. Ele custa aí acho que uns 170 reais. Eu paguei um pouco menos da metade. Valeu super a pena pelo livro que é, tá? E o outro também que é mais salgado da minha estante, né? É o Musashi. Aqui, ó. É o box mais caro. Também adquiri numa promoção, senão não seria possível. Ele custa mais de 200 reais. Acho que 250, 260. Ele é bem carinho, né? Ele vem com esses três volumes. Ele é também o box mais caro da minha estante, né? Fico até cansado, o livro é pesado. Outra pergunta é se eu compro livros usados, né? Se eu compro livros em sebo. Claro que compro, né? Adoro sebo, né? Já gravei, inclusive, sobre isso. Vou deixar o link aqui embaixo, né? Tem alguns vídeos sobre compras que eu fiz. E tem um especificamente falando da experiência de se comprar em sebo. E aí eu adoro. Eu moro numa cidade de interior. Aqui tem sebos, mas são sebos, assim, de acervos menores, né? Não são acervos, assim, muito numerosos, como o sebo do Messias, em São Paulo. Então, eu compro um pouco aqui nos sebos físicos, né? E compro muito em sebos virtuais. O próprio sebo do Messias é um, alguns vendedores na estante virtual, no Livronauta também eu compro bastante. Então, eu adoro, né? Se eu faço uma viagem, eu sei que tem um sebo e, se for possível, eu vou fazer uma visitinha. Não é toda vez que eu encontro algo bacana, mas eu já encontrei muita coisa legal com preço, assim, fantástico. Então, o sebo, pra mim, ó, jóinha. Adoro. Qual sua livraria física preferida? Bom, aqui na minha cidade tem livraria física. Eu gosto muito de ir, né? Ir à livraria é uma coisa que me agrada bastante. Mas vamos pensar, assim. Preferida? Bom, eu não sou uma pessoa que viaja muito. Quando eu viajo e vou, às vezes, a um shopping maior, eu gosto da Saraiva Mag Store, né? É uma loja que eu acho bacana. E tem que falar da Livraria Cultura da Paulista, São Paulo, que é o paraíso ali na Terra. Um pedacinho do paraíso na Terra. Eu adoro estar em livraria. Pra mim, é um passeio, assim, é o que há. Eu, quando vou num shopping novo, eu já quero saber onde que é a livraria. Qual livraria tem aqui? Livraria online preferida? Online? Não tem uma só. Eu gosto do Submarino, né? As promoções do Submarino realmente são muito atrativas. Mas gosto também da Saraiva, Ponto Frio Extra. Tem promoções também bacanas. Mas eu acho que a que mais chama atenção é o Submarino. A Amazon, né? Tá vindo aí também com preços bem interessantes. Eu fiz uma compra só, mas que valeu muito a pena. Não dá pra escolher uma só online. A próxima pergunta é se eu tenho um orçamento mensal pra comprar livros. Bom, eu tenho um teto máximo, vamos dizer assim. Não posso gastar mais que, né? Eu tenho um teto máximo. Mas eu não tenho, vamos dizer assim, um mínimo. Ah, eu tenho que gastar isso por mês. Não. Eu vou adquirindo à medida que eu vejo promoções que valem a pena. Livros, aí lançamentos que eu tô louca pra ler. Aí sim, né? E eu tenho, vamos dizer, eu falo, olha, não vou passar disso aqui. Mas não tem uma obrigatoriedade de aquisição de livros por mês. Aliás, eu tenho até o propósito de diminuir a aquisição de livros. Isso é algo difícil, porque cada vez que vem um lançamento, né? É um conflito, meu Deus do céu. Minha cabeça, minha vontade, meu bolso. É difícil demais. Mas meus lançamentos, eles acabam comigo. Eu fico fazendo a minha listinha e eu vou tentando diminuir. Mas olha, é difícil. Eu quero diminuir porque realmente, graças a Deus, eu tenho uma biblioteca bacana. E essa biblioteca, lógico que ela é pra mim, é pros meus filhos, né? Então, não tem um orçamento. Só tem um teto máximo que eu falo esse valor aí, não dá pra passar. A não ser mês de Black Friday, porque aí a gente, né? Já se prepara pra gastar um pouco mais, porque vem aí uma bomba aí de promoções que valem a pena. E a última pergunta é quem eu tagueio, né? Quem que eu vou indicar pra fazer essa tag? Não vou indicar especificamente ninguém, né? Sintam-se aí livres e à vontade pra gravarem o vídeo. Eu vi esse vídeo no canal da Isa, né? O Lido Lendo. E no canal da Mel também, o Literature. Literature, lá que eu vi os canais. Não sei quem criou, tá? Mas eu vi nesses canais. E fiquem à vontade aí pra gravar, tá? Se você gostou, deixa um joinha. Se não é inscrito, se inscreva. Deixa o seu comentário. Vai ser bacana conversar com você. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!